Capitão, só uma pequena sugestão, independente da minha opinião sobre a nominação das facções, as milícias não representam uma facção, a milícia é uma outra natureza, ela não é uma facção. Mas é uma organização criminosa. Mas não é uma facção e é diferente, é um modelo que não é uma única coisa. Existem várias milícias diferentes no Rio de Janeiro, em conflito. Milícia é uma tipificação, como é tráfico. E não há uma tipificação legal, deputado Freixo? Já existe a tipificação. Então, tratar a milícia como se fosse uma facção, você está pegando, na verdade, uma tipificação penal e chamando de facção. O que não procede, porque as facções do tráfico são grupos que praticam o tráfico. A milícia não é um grupo que pratica algo. A milícia é a prática de um determinado crime, que existem várias milícias diferentes. Por isso que tratar a milícia como se fosse uma facção é um erro conceitual. Não, a gente trata como uma organização. O pacote, deputado... Mas a milícia não é uma organização, exatamente isso que eu estou dizendo. Nós estamos atacando as facções criminosas, que são organizações criminosas, os crimes violentos, os crimes hediondos e a corrupção. Então, nós estamos definindo o que seria uma organização criminosa e porque o texto já está endurecendo a legislação contra essas organizações. Independente do nome. Milícia não é organização do bem, é organização criminosa. Mas o que eu estou dizendo é exatamente isso. O que eu estou dizendo é que a milícia não é uma organização criminosa. A milícia é uma tipificação penal, como é tráfico. Milícia significa domínio de território, controle econômico. Milícia é uma tipificação penal. Grupos armados, ligados à segurança pública, em boa parte das vezes. A milícia não é um grupo. Aliás, como milícia, existem diversos grupos diferentes que não necessariamente têm um nome, como tem no tráfico. Por isso que é, na verdade, um erro conceitual isso. Nós estamos tratando de uma maneira que isso não nos ajuda a enfrentar a milícia. Freixo, Freixo. Capitão Augusto, e tem um agravante. Você pode ter uma facção para o tráfico e uma facção para a milícia? Existem diferentes grupos que são milicianos. Inclusive, a milícia... A milícia não é um grupo. Capitão Augusto, milícia já está tipificada, certo?